Trazer uma palavra, não iremos delongar Não iremos ser cansativo aos irmãos Iremos ler o livro de 2 Cronicas, capítulo 7 2 Cronicas, capítulo 7 E versículo 1 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 1 Nós estivemos ontem com o presbítero José Marcos e o presbítero José Barbosa Estivemos mais o evangelista, o pastor Ezequiel E junto aqui fizemos algumas visitas E o pessoal tudo acalhado, porque nós estávamos filmando Ali o presbítero José, daquele dia está na Record também Glória a Deus Então, meus amados irmãos 2 Cronicas 7, primeiro Os que encontram, digam amém Repita comigo, acabando o Salomão de orar Desceu o fogo do céu E consumiu o holocausto E os sacrifícios E a glória do Senhor E a glória do Senhor Encheu a casa Pode sentar dando glória a Jesus Meus amados e queridos irmãos Deixamos aqui mais uma vez uma congregação Congregação humilde Pequena Mas com tuito De ganhar almas Para o reino de Deus Estamos aqui para anunciar o evangelho E todas as vezes Que eu me deparo com uma congregação como esta A minha alma se alegra Minha alma canta ao Senhor Porque cada Templo Cada porta aberta É Deus dizendo Estou já chegando O meu tempo está pronto E quando Na missão tem algumas coisas que eu admiro E eu faço questão de estar presente A primeira É quando eu vejo um pecador se arrepender O segundo Quando eu vejo a inauguração de uma igreja E terceiro É batismo em águas Eu sempre gosto de estar nesses três trabalhos Porque são coisas fundamentais Que os crentes deveriam Prestar atenção mais a isso Mas eu quero trazer uma breve palavra Não irei delongar Sobre Este texto aqui Agradecer a Deus pela vida do paixão Ezequiel Por estar aqui Quero contar um Pequeno testemunho Quando eu conheci esse irmão Há três anos atrás Nós nos conhecemos Numa época difícil O paixão Ezequiel Passando por um problema Difícil na época E nós ali Conversávamos E profetizávamos Um para o outro Que Deus ia mudar o cativeiro Das nossas vidas Deus abençoe Ao nosso irmão Pastor Ezequiel Deus Como eu disse ao senhor Foi um viravolta muito grande Na sua vida Naquela época Para cá Deus fez um milagre Deus te abençoe Então meus amados irmãos Aqui está um texto O final Da oração de um Rei Salomão era rei O final da oração de um rei E ele está dizendo A bíblia A bíblia é em fato Quer dizer Acabando Não foi quando ele começou Acabando o Salomão De orar Meus amados irmãos E ele estava orando Por quê? Porque estava Inaugurando O templo Que ele havia Construído Para o Deus Todo poderoso E esse templo Era o desejo Do seu pai Davi De construir Porém Deus disse a Davi Davi Eu te dou Um privilégio De fazer a planta Do templo Eu aprendo Que aqui Ele sabia Dia de construção Eu te dou o privilégio De fazer a planta Do templo Mas porém Tu não vai poder Levantar o templo Porque as tuas mãos Estão cheias de sangue Esse trabalho Vai ficar Para o teu filho Salomão Ele sim Irá Levantar o templo Para mim E agora Quando Salomão Está no seu auge Na sua juventude Davi Ele já velho Já cansado E o tempo dele Já se aproximando De partir Para o Senhor Ele chama Salomão E manda Salomão Sentar na cadeira dele Na cadeira de rei E aí meu filho Isso é uma crença minha Eu acho que Davi Olhou assim Para Salomão Está bom aí A cadeira Está bom o trono Está confortável Com o trono de rei Está achando bonito Aí o negócio O trono está lindo É de ouro Está tudo ok Glória a Deus Salomão Abre um sorriso Deve estar tudo bem A cadeira